Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo. Quem fala aqui é o Oswaldo São Paulo, direto para o canal R.Santos. Olha, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe vocês todos. Olha, vamos falar de exclusividade, como o faixê do bem da flor. Moedas, flor de cunho, na cápsula, olha. Esse monte de algo, olha, preste bem atenção meus amigos, ó. Algo, todo flor de cunho na cápsula. Olha que novo, novo, vem encapado. Ele tem essa proteção aqui, meu povo, ó, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, ele tem essa proteção aqui, ó. Vocês encaixam, ó, deixa eu arrumar aqui direito, ó, tá vendo? A moeda vem aqui, tem essa proteção aqui, vocês encaixam, ó, tá vendo? Fica toda protegida as moedas. Tem duas, tem essa base e tem essa. Como estão essas moedas? Preste bem atenção meus amigos. Esse daqui, ó, flor de cunho, 100% flor de cunho, flor de cunho, olha. Todinho montado, olha que beleza. Olha aqui, ó. Olha. Flor de cunho, ó. Flor de cunho, olha. Olha que coisa maravilhosa, olha. Dê uma olhadinha, ó. Flor de cunho, olha aqui. Quanto custa esse álbum, Oswaldo? 169 reais. Quanto tá cada cápsula dessa? Eu vendo a 2 reais. São 17 cápsulas. Só a moeda do futebol custa 15 reais. A do vôlei custa mais 15. Quanto custa esse álbum com a cápsula? Eu vendo esse álbum com a cápsula a 69 reais. Fora as moedas e as cápsulas. Então põe na cabeça, meus amigos. A 169 mais o frete é de graça. É algo pra vocês todos. Pode dar de presente. Vocês podem ver que é um álbum totalmente bonito. Um álbum da coleção olímpica. Só não vem com a bandeira. Porque só a bandeira vai aumentar. Vai pra 230, por enquanto eu tô vendendo a 210. Bem atenção, meu povo. Por enquanto eu tô vendendo a 210 reais. Então vocês prestem bem atenção. Esse álbum é coisa linda. A 169. Meus amigos, vamos lá. Essa moeda aqui é de 1.889. 200 reais. Essa aqui é 200 reais. Pelo catálogo nem vou falar que é uma fortuna. Vou mostrar pra vocês aqui. Outra de 200 reais. 200 reais. Nessa qualidade não é limpa nem nada. Olha. 1.871, 200 reais. Essa aqui, coisa linda de outro planeta. Qual é a data? 1.893. 1.893. Quanto custa essa moeda? Pega os catálogos e dê uma olhadinha. Olha aqui. Olha aqui. Oswaldo, tem uma de 100 réis. 1.934 flor de cunho. 1.934. Tá vendo? Tem mais essa moeda aqui. Ó. Flor de cunho. Coisa linda. 1.937. Essa daqui. Eu vou fazer um lotezinho pra vender barato. Olha aqui, ó. 200 réis. Tá vendo? Esquece que é o Barão de Mauá, que eu não me engano. 1.937 flor de cunho. Então, essas 6 moedinhas aqui. 6 moedinhas. 150 réis. Só uma custa 200. Eu quero nessas 6 moedas. Olha as datas. 150 réis. Mais o frete. Meus amigos e minhas amigas. Não vou esquecer esse álbum fabuloso. Barato, barato demais. A 169. Eu tenho 10 peças. Quem quiser pode me procurar. Quem fala aqui é o Oswaldo São Paulo. E também tem álbum para colocar patacões. É, Oswaldo São Paulo tem.